É um prazer muito grande estar aqui, uma enorme honra por várias razões que não vou enunciar, mas começa logo por ser a casa de quem é, de quem foi e de quem continua a ser. Eu acredito mesmo que o Fernando Soa está aqui, porque há muito mais mundos para além daqueles que a gente vê, não é? Eu e a Maria realmente conhecemos, reconhecemos na Escola António Roura, mas eu acho que nós nos conhecemos, desde sempre, não é? Então, para não... vou passar já à apresentação do livro, A Casa da Memória. Quando em agosto me pediram uma sinopse para uma primeira apresentação no site, eu escrevi o seguinte, lirismo absoluto, apesar de não ser verdade, militante verbo também não diz o que é, misticismo do concreto, tão pouco. Psicologia da memória está tão longe do que é este livro, de Maria Azenha, como A Lua do Sol. Um tapete persa com motivos de arraiolos, constantemente a acolher-nos, sim. Constantemente a enrolar-se e a desenrolar-se aos nossos pés como vaga, é uma vaga e enganadora a imagem destes poemas. Também não é isto. Durante a apresentação deste livro, experimentaremos desenrolar as páginas do tapete mágico. Prometo tentar. Portanto, fiz esta promessa em agosto. Estava no campo da Almoinha, em Sizimbra. Portanto, este texto acima foi a promessa que fiz na sinopse da apresentação. Sem arriscar, pois a promessa não foi de conseguir, mas de tentar. Assim, comecemos. É esta uma poesia enigmática, não da que leva a desistir, mas que convida o leitor a entrar no enigma e a enrolar e a desenrolar o espanto como quem enrola e desenrola um tapete de arraiolos. Percorro primeiro o índice e encontro, se não me engano no contar, duas vezes a menina, duas vezes a mãe e duas vezes o pai. Há também um homem e uma mulher, uma árvore, nuvens e pássaros e flores, mas as flores têm frio e as árvores falam. Em relação a esta contagem, eu não sou de matemática e, portanto, posso-me ter enganado. O cenário da casa é a noite e o tempo é de guerra. Há memória e há Alzheimer's. Mas se penetrarmos no livro, a coitados nos poemas, há mais mães e mais pais e mais crianças e muitos, muitos anjos para todos os gostos e para todos os desgostos. Entremos então. Encontraremos a menina e onde as outras crianças brincam com bonecas, esta menina, que já vem de trás, que já encontráremos em outros livros da Maria, brinca com perguntas, que penteia, como se crianças, como as crianças fazem às bonecas, porque sabe que não vai chegar ninguém. Mas é muito provável que o pente usado para pentear as perguntas seja o mesmo que penteia os anjos mortos no outro poema. Neste mundo criado ou evocado por Maria Azanha, as coisas interpenetram-se, as raízes da árvore são as nossas e a árvore reflete como espelho num mundo onde declaradamente apenas as bonecas sobrevivem. As mães parecem ser um bocadinho ingênuas ou ignorantes, são aquelas que não conhecem coisas importantes como a Biblioteca de Deus ou a Idade Secular dos Anjos e os pais são bons, a ponto de abandonarem o sossego da morte para virem saber do estado da menina na infância morta. Uma saga, viagem de herói contada numa surpreendente economia de versos transformados em epopeia. A poesia de Maria Azanha é depurada e cada palavra é única como a imprescindível e insubstituível peça de uma construção. Aqui, todos os termos são essenciais e cada poema é o rigoroso puzzle entre o lirismo, o realismo e o surrealismo de uma originalidade exemplar. Por vezes são narrativas, mas não é possível encontrar ali um único lugar comum e menos ainda uma extravagância gratuita. é de um surpreendente rigor em constante transformação. Exige do leitor o silêncio eloquente que prolonga sem completar e sem versos, como ela escreve e cito a três dimensões, usando os mais brutais materiais, porque usa, como por exemplo, cabeça de mulher encontrada dentro do saco plástico, atinge o sublime e cito, para que me conhecesses, entreguei-te a sede do ouro, não nos fazendo passar pelas fases intermédias. Portanto, ela vai diretamente da brutalidade para o sublime. Atinge sínteses de causar inveja ao mais perfeito Aikai e sabe dizer coisas que uns sentem, que uns entendem e outros não. Estes últimos são os mais frisos. Maria Azenha vê coisas que mais ninguém vê, mas constrói imagens tão nítidas que passam a existir, como por exemplo, cito, e atira pássaros mortos contra limões secos na lua. Fim de citação. Quem nunca o fez, ainda que nunca o tivesse pensado? As crianças são aquelas que melhor poderão entender imagens como A teus pés, amor, lançarei um cordão de abelhas. Não me lembro de ter ouvido mais bela descrição sobre um funeral do pai, sobre a despedida da mãe, como nas páginas 34 e 35, que me vou dispensar de ler, depois de verão, e vamos ter leitura. O olhar é atento a tudo e a todos, de que ninguém quer saber. Arrastando-os por fios de metáfora e assim os elevando e eternizando. Podem ser uma formiga afogada, mendigos, uma folha de jornal, de jornal barato ou uma mulher estrangeira caída. A nós, que a lemos, faz surpreendentes revelações e ficamos a saber, e nunca mais esqueceremos, nem desejamos que tal aconteça, que, e cito, a morte está cheia de salve. Termina com um penúltimo poema intitulado Não tem importância nenhuma escrever um poema. E como ainda não é mesmo o poema final, a chave está realmente no último poema deste livro e tem por título Tudo Claro. É a chave, isto é. Não tem importância nenhuma escrever um poema, porque, e este é o poema último, cito, o poeta é um alojado no coração de Deus. A concluir, recomendo a leitura de um ensaio pós-fácil de Rogel Samuel, que pega neste mote de Maria Azanha, não tem importância nenhuma escrever um poema, para elaborar uma interessante reflexão sobre o sentido da poesia e a liberdade. Convido todos a que façam também um poema, ou ensaio, sobre a não importância de escrever um poema, como se aqui estivesse, e talvez esteja, a chave do mundo, pela mão, poema, pena, de Maria Azanha. Contacto direto com o coração de Deus. Convém não perder o transporte. Obrigada.